Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer resenha de um perfume que ele, assim, é um perfume que não é novo, não é lançamento, nada, mas tem uma menina que sempre me pede, né, é, de trazer resenha desse perfume. Sempre ela fala, Liz, traz resenha do HP, Liz, traz resenha do HP, e assim, tem várias resenhas aí, né, no YouTube, mas ela quer a minha opinião, né, gente, eu não vou me negar a isso, né, então eu resolvi trazer a resenha do HP, né, do Hipnótico Pós, do EDT, e do HP é EDP, o EDT e o EDP, né, o meu EDT, gente, eu fico numa confusão com esse negócio de EDP e EDT, o meu EDT é de 50ml, de 30ml, é pequenininho, né, e o meu EDT é de 50ml, né, gente, não é fácil mais achar esse perfume, né, e o que eu tenho a falar desse perfume, gente? Assim, é um perfume muito gostoso, tá, ele tem uma baunilha, assim, maravilhosa, é um perfume realmente, é, que chama atenção, aquele perfume marcante, gostoso, chama atenção, ele tem, eu não sou muito fã de perfume com nota de amêndoa, mas ele tem uma amêndoa bem gostosa, só que o docinho dele, assim, é mais evidente, né, ele tem uma baunilha perfeita, uma baunilha, assim, super elegante, super elegante, uma baunilha aconchegante, é aquele perfume, assim, que, que agrada, gente, que agrada, é um perfume que rende elogios, né, rende muito elogios, e, assim, é, tem muitos contratipos dele, né, tem muitos contratipos, é um perfume que é, assim, perfume quando é bom, né, gente, sempre tem, né, os contratipos, que dá também pra você comprar, é, e ter, né, um perfume com cheiro parecido. Eu tenho um contratipo dele, que é da Freiche, né, que, né, quem não sabe ainda, a Freiche fechou, né, é, fechou a loja aqui no Brasil, aqui na Bahia, é, por conta da crise, mas, até, se eu soubesse disso, eu deveria ter comprado mais perfume da Freiche, viu, os meus perfumes da Freiche estão acabando e não vou ter como repor. Enfim, mas o HP da Freiche é muito gostoso, né, e, assim, eu tenho da Freiche, e, quando acabar, eu sempre revezo, né, gente, assim, dia a dia, eu coloco mais esse aqui, ou então eu misturo esse com o da Freiche, porque o da Freiche projeta mais, né, então, borrifo desse e o da Freiche, que eu gosto de várias borrifadas, né, gente, só que é um perfume caro, desse não dá pra você dar 20 borrifadas, né, é um Dior, né, gente, é um Dior, então não dá pra dar muitas borrifadas, ainda mais que o meu é pequenininho, né, mas é um perfume, assim, encantador, assim, né, não é uma bomba, gente, eu acho que ele já foi mais bomba, ele já foi reformulado e tal, assim, quando eu coloco ele sozinho, eu não sinto, assim, que ele dura muito tempo, que ele fixa muito, projeta muito, sabe, no começo, sim, mas a partir de um certo momento eu já sinto, assim, uma dificuldade, mas também quando a gente usa um perfume, às vezes a gente se acostuma com o cheiro, né, a gente não sente mais, os outros sentem e a gente não, mas, assim, eu não sinto que ele, assim, super projeta, não, sabe, agora eu coloco bastante também, né, então, como eu tô dizendo, quando eu vou usar ele, eu uso ele e coloco as borrifadas do da Freiche, que projeta mais, entendeu, mas é um cheiro muito gostoso, né, gente, claro que, assim, um Dior é um Dior, né, gente, não tem como você comparar, né, um perfume que, ah, ele é muito gostoso, muito bom, muito bom, é uma pena que ele já foi melhor, já foi melhor, já foi mais potente, gente, mas ainda continua um perfumão maravilhoso. Agora, meu amor mesmo, minha paixão, é esse aqui, o HPEDP, gente, esse daqui eu amo esse perfume, gente, eu não uso ele tanto, porque é um perfume que já não se acha mais, então é complicado, né, não acha mais esse perfume, né, pelo menos aqui no Brasil não acha mais, até nos grupos mesmo, eu não vejo muita gente falar. Teve até uma menina que quis trocar comigo uma vez, gente, só que eu sou muito avoada, né, aí a gente ficou conversando pelo WhatsApp, depois eu esqueci, quando eu lembrei, já tinha passado uma semana, ela não deve estar nem mais interessada, gente, às vezes eu sou muito avoada, tá, me arrependi amargamente, meu pais, assim, enfim, né, mas assim, ele é um perfume maravilhoso, ele é incensado, ele é esse aqui, o EDT mais potente, com um toque incensado, um toque, assim, esfumaçado, um toque mais, é, mais dark, mais, é, eu acho que eu, 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 eu digo assim, que o HPEDP, ele é mais romântico, né, esse aqui, o EDP, ele é mais sensual, sabe, mais mulherão, né, mais fatal, mais mulher fatal, assim, aquele perfume que você coloca naquele dia que você tá mal, mal, mal intencionada, né, gente, você tá com má intenção, assim, é esse aqui, é o HPEDP, como eu disse, né, pena que não tem mais, né, difícil de achar, é, mas quem tem, né, sabe do que eu tô falando, é um perfumão maravilhoso, assim, gosto dos dois, depois, comprei primeiro esse, o EDP, depois que eu comprei o EDT, né, porque achei uma promoção muito boa, esse dia 30ml, mas, realmente, eu sou apaixonada pelo EDP, e pena que não tem contratipo do EDP, gente, tem um contratipo que até, eu ganhei de presente de uma amiga, que é da, da Montane, eu nem peguei, mas eu já mostrei ele aqui, da Montane, mas, assim, sabe, não, dizem que é contratipo desse aqui, do EDT, mas, não, gente, ele, ele tem um incensado, né, ele não chega muito perto desse aqui, ele chega mais perto do EDT, do hipnótico pós-EDP, gente, confunda esse EDP com o EDT, ele chega mais próximo do EDP, porém, é diferente, gente, ele tem um incensado, ou algo assim, mas é diferente, não, não chega, não é aquele contratipo que se diz assim, poxa, vale a pena investir, né, porque parece muito, não, esse aqui, realmente, o EDP, realmente, é difícil de encontrar um perfume, né, um, não tenho, não, se vocês souberem de algum contratipo do, do hipnótico pós-EDP, coloque aí pra mim nos comentários que eu vou atrás, porque até hoje eu não conheci nenhum, tá, então, mas é o meu preferido, gosto dos dois, mas quem gosta de um perfume, assim, mais romântico, é um docinho, assim, mais sensual, aposta no EDP, no EDT, gente, desculpa, quem me conhece, não ignora, né, porque eu sou atrapalhada mesmo, tá aqui porque gosta de mim, né, então, assim, mas quem gosta de um romântico, assim, sabe, vai, pode apostar no EDT, né, o EDP tá difícil de encontrar, então, não posso nem falar isso pra vocês, porque vai ser difícil vocês encontrarem ele, eu não sei se ele é descontinuado, ou se só não encontra aqui no Brasil, mas, se eu não me engano, é descontinuado, né, o meu, eu comprei há um tempo atrás, eu sempre olho nos grupos pra ver se tem, mas é muito difícil encontrar esse perfume, tá bom, gente, então é isso, minha querida escrita, inscrita, tá aí a resenha, né, do Hypnotic Poison, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo!